Bom, falando agora especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, no momento anterior falamos sobre o período que antecede a Segunda Guerra Mundial, dando um destaque para um grande conflito que ocorre na Espanha, que foi a Guerra Civil Espanhola. Já a Segunda Guerra Mundial foi um conflito entre os países que pertenciam a uma aliança conhecida como eixo, de um lado, e do outro lado os países de uma outra aliança conhecida como aliados. O período desse conflito da Segunda Guerra Mundial vai de 1939 até 1945. Evidentemente essa guerra não foi uma guerra homogênea, ela teve fases, e nós vamos entender um pouquinho essas fases nesse vídeo. Bom, as causas da Segunda Guerra Mundial estão diretamente relacionadas ao expansionismo alemão, ou seja, a Alemanha vai descumprir diversas imposições do Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial, como a rearticulação da indústria bélica alemã, a rearticulação das forças armadas da Alemanha, e também o expansionismo. Primeiro, a Alemanha vai militarizar a região da Renânia, a região fronteiriça com o Ocidente. Segundo, ela vai anexar a Áustria, num episódio histórico conhecido como Anschluss, em que, através de um plebiscito, os austríacos aceitaram a anexação ao território, ao Império Alemão, ao Segundo Reich Alemão, comandado pelos nazistas, liderados pelo Hitler. Em seguida, nós temos aqui uma anexação da região de Sudetos, mais especificamente na Tchecoslováquia, e depois em todo o resto da Tchecoslováquia. Aí apareceu aqui França e Inglaterra. Por que exatamente apareceu a França e a Inglaterra? Porque a França e a Inglaterra vão adotar, enquanto tudo isso está acontecendo, ou seja, a Alemanha fazendo um pacto com a Itália e com o Japão, daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. A Alemanha anexando a Áustria, a Alemanha anexando a região de Sudetos, na Tchecoslováquia, a Alemanha anexando toda a Tchecoslováquia e a França e a Inglaterra permitindo. Por que? Na verdade, a França e a Inglaterra estavam apavorados, nós vamos até colocar aqui, estavam morrendo de medo, na verdade, do comunismo. Do comunismo, da expansão do socialismo soviético. E acreditavam que a Alemanha poderia ser um escudo bastante eficiente contra essa expansão do socialismo e do comunismo soviético. Evidentemente que a França e a Inglaterra estavam apavoradas também com a guerra, estavam traumatizadas pela Primeira Guerra Mundial. Então, até esse momento, havia essa política de apaziguamento, essa política até permissionista por parte da França e da Inglaterra com relação ao Hitler e a expansão alemã. Acontece que no ano de 1939, o mundo inteiro ficou estarecido com a assinatura do Pacto Ribbentrop-Molotov, um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, e também um pacto em que a Alemanha e a União Soviética trataram da divisão da Polônia. Evidentemente que ninguém perguntou para a Polônia alguma coisa relacionada a isso, mas ficou acordado aqui a divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. Isso foi inadmissível para a França e para a Inglaterra. A Inglaterra tinha tratados, inclusive, de proteção econômica com a Polônia, o que levou ao início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Fica claro então aqui a política das alianças e quem está na guerra. De um lado a gente tem o eixo, o eixo que foi formado em 1936, a princípio, no Pacto Anticominterno que envolvia a Alemanha e o Japão, para impedir o expansionismo do comunismo na Ásia. Em seguida, em 1937, a Itália adere ao pacto e em 1939 esse pacto se transforma em um pacto militar, um pacto de aço, principalmente em uma aliança entre a Alemanha e a Itália. Então nós temos Japão, Alemanha e Itália pertencendo ao eixo. E do outro lado nós vamos ter os aliados, a princípio, a Inglaterra e a França. É o início da Segunda Guerra Mundial. Coloquei aqui um mapa da Europa, uma divisão política da Europa após a Primeira Guerra Mundial. E o que nós vamos ter? Vamos entender aqui o que a gente tem como expansão do nazismo e expansão do eixo. A gente tem aqui a Alemanha, nós temos aqui a Itália, que faziam parte do eixo. Vale destacar que a Espanha era governada agora pelo Franco, fascista. Portugal, governado por Salazar, fascista. Não faziam parte da guerra, eram neutros, ok? Tinha aqui uma neutralidade nessa parte aqui, mas ideologicamente eram vinculados à Itália e à Alemanha. A Alemanha vai militarizar a região da Renânia, região fronteriça, vai anexar a Áustria, vai anexar a Tchecoslováquia e vai anexar a Polônia. Aí nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, lembrando também sobre a anexação da Polônia, que há também a expansão do socialismo soviético aqui, da União Soviética, ok? No pacto Ribbentrop-Molotov. Em seguida, nós temos a invasão da Alemanha na região dos Países Baixos e depois na região da França. A França vai ficar dominada pelo nazismo durante quase toda a Segunda Guerra Mundial. Há essa expansão também para a Dinamarca e depois a Noruega. E dentro da expansão máxima que a gente identifica entre 1941 e 1942, nós temos a Alemanha, o eixo, comandando, controlando praticamente toda a Europa continental. Vale destacar que em diversos momentos a Alemanha tentou, através de ataques aéreos, dominar também a região da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Só que, em função da ótima estratégia de defesa aérea, a Royal Air Force inglesa, conseguiu evitar, através de um sistema de radares bastante eficiente, a vitória alemã. Embora a Inglaterra tenha sido bastante destruída nesses ataques aéreos, ok? Em 1941, o Hitler abandona o Pacto Ribbentrop-Molotov e também invade a União Soviética, inclusive dominando boa parte do território europeu da União Soviética. Essa expansão vai até 1942 e 43 na Batalha de Stalingrado, que vamos ver daqui a pouquinho. Aqui a gente tem algumas fotos do Hitler na França, e aqui um importante momento da Segunda Guerra, que é a destruição da base militar norte-americana de Pearl Harbor em 1941. Os japoneses, que disputavam aquele território, a hegemonia daquele território no Pacífico com os Estados Unidos já há tempos, destruíram a base militar norte-americana de Pearl Harbor, o que levou os americanos a aderirem à aliança junto com a Inglaterra e com a França. Eles entraram na guerra em 1941, depois do ataque aéreo a Pearl Harbor. E em 1942 e 43 nós tivemos aqui a Batalha de Stalingrado, que na verdade vai consagrar a entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que já lutava contra a Alemanha desde a invasão alemã no território soviético. Portanto, nós temos aqui a guerra total. De um lado o eixo, do outro lado os aliados, com a força dos Estados Unidos e da União Soviética também presentes.